Vamos chamar o Carvalho, que tem assumido desde o início a criação e a direcção do evento. Olá Maria, olá sou o Vítor. Muito obrigado pela apresentação. De facto, o PIGO não é um evento. O PIGO é um laboratório que resulta em alunos mais atentos à sociedade, com a produção de um produto de elevado impacto na comunidade local, regional, nacional e transnacional. E faz com que os alunos tenham capacidade mais crítica, que desenvolvam mais aprendizagens e desenvolvam-nas de forma mais interdisciplinar. Promova que os alunos sejam mais autónomos, mais capacitantes, com mais espírito de equipa, que desenvolvam mais competências e conhecimentos, que desenvolvam também mais resiliência e maior presença na comunidade. É um desafio que tem tudo para correr mal, mas com a força, motivação, envolvimento, dedicação e, acima de tudo, paixão, fazem com que, mais uma vez, o PIGO fosse uma realidade. Foram várias as adversidades, não só as pedagógicas e educacionais, mas sim as adversidades resultantes do momento atípico e imprevisível que o mundo está a viver devido à pandemia. Mas, em tempos de crise, os nossos objetivos devem estar alinhados com a dimensão dos nossos sonhos. Por isso, viajamos com o PIGO até à Polónia. Mais uma vez, o foco era querer fazer com a força de fazer acontecer, faz com que esta fosse a sétima edição. Não física, como tanto gostaríamos que tivesse acontecido, devido à sua imersividade, mas optámos, de facto, pelo digital. Mas isto fez com que esta edição estivesse carregada, como vocês puderam ver, de galopantes desafios e adversidades. No final, tivemos um produto surpreendente, digam lá se não é verdade, com o resultado educacional de jovens mais capazes, mais competentes, mais interventivos e mais atentos, acima de tudo, às exigências da vida ativa. Tivemos mais stakeholders. Foi um ano que superou todas as nossas expectativas, com cada vez mais empresas a estarem associadas a este projeto, a este nome, ao PIGO. A todos vocês, o meu muito bem-aja. O objetivo é levarmos o Agrupamento de Escolas da Albergaria Velha e a Albergaria Velha aos quatro cantos do mundo. É termos jovens mais aptos a qualquer que seja o seu desafio na vida. E, como é óbvio, que esses jovens tenham uma rede de contactos de elevada influência atribuída. O PIGO veio para ficar. E, a 14 de março de 2022, aconteça o que acontecer, o PIGO, e, perdoa-me, André Leonardo, vai fazer acontecer. Em nome da organização, estamos juntos e com vontade de fazer mais e melhor. A todos vocês, até 2022.